Olá, sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês acerca de uma nova condenação sobre o crime de racismo praticado nas redes sociais. As pessoas insistem em praticar esse tipo de crime nas redes sociais sob o manto da liberdade de expressão. Ou seja, atualmente, vale tudo, pode tudo, em detrimento da liberdade de expressão. A pessoa fala o que ela quer, ela injuria, discrimina, ofende, mas ela está sob o manto da liberdade de expressão. Para essas pessoas, é oportuno mencionar que a Constituição Federal prevê a liberdade de expressão, mas nenhum direito, ele é absoluto em nosso ordenamento jurídico, e com a liberdade de expressão não seria diferente. Evidentemente, se houver excessos, tem que ser responsabilizado. Você não pode falar o que quer e ofender sob o argumento de que você está se expressando. Todo limite tem uma... todo direito, perdão, tem uma limitação. Se essas pessoas tiverem capacidade, lêem a Constituição Federal e se não entenderem, peguem alguma doutrina de direito constitucional para saber qual que é a abrangência do seu direito. Infelizmente, ainda existe essa sensação de que a internet, ela é uma terra sem lei. Eu posso falar o que eu bem entender, que eu não vou responder por isso. As pessoas que pensam assim estão completamente equivocadas. Quem fala o que quer, responde por isso. E ainda bem que é assim. No ano de 2018, o estudante Francisco Albertino Ribeiro dos Santos, da Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, fez um comentário racista na página da universidade no Facebook. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, durante uma transmissão ao vivo de um ritual indígena de recepção dos calouros indígenas e quilombolas, o aluno escreveu um comentário no qual insinuava que os alunos que estavam sendo recepcionados não teriam cérebro, mas apenas estômagos vazios. Segundo consta dos autos 0004360-14.2018, o denunciado teria escrito, abre aspas, Povo besta se fazendo de coitado, levanta a cabeça e estuda, mostra que embaixo dessa pele negra tem cérebro e não um estômago faminto. Evidentemente que essa denúncia foi recebida e o juiz da primeira vara federal cível e criminal de Santarém, do Pará, doutor Clécio Alves de Araújo, constatou uma conduta discriminatória e preconceituosa e considerou que o réu utilizou os elementos da cor da pele para inferiorizar os indivíduos. Segundo o juiz, as expressões e adjetivos desqualificadores e preconcebidos utilizados na postagem denotam a intenção de discriminar. E o juiz ainda destacou, as liberdades de manifestação política, ideológica e de expressão não podem ser exercidas de modo a violar outros direitos de igual envergadura constitucional. O estudante foi condenado a pena de dois anos e dez dias multa com a possibilidade de substituição por pena pecuniária, por prestação pecuniária e serviços à comunidade. Lamentável que ainda nos deparamos com esse tipo de conduta, mas pelo jeito é bem usual nos dias atuais. Se você ainda não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva e aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se já for inscrito e gostou desse vídeo, por favor deixe o seu like, sugestões de vídeos também são muito bem-vindas. Conhecer a lei é um direito de todos.